Bom dia, galera. Beleza? Tranquilo? Tudo bom com vocês aí? Tudo na atividade? Tranquilão. Bom, faz dias que eu não faço vídeos aí e tal, né? Então eu vou fazer um vídeo aqui agora. Era pra não ter feito já uns dias ali, mas não fiz porque eu tava sem filmadora, entendeu? Pra poder tá filmando ali. Aí consegui descarregar algumas coisas do celular aqui e tal. E aí liberou uns espaços aqui. Então eu vou aproveitar esse espaço liberado aí pra poder tá fazendo esses vídeos aí. É, logo, logo eu vou fazer mais uns vídeos aí legais e tal. Vou fazer lá no YouTube lá uns vídeos massa lá, entendeu? Só que por enquanto eu tô meio capenga, porque eu não tive tempo pra ele parar pra escolher uma filmadora legal e bolar uma forma, né? Um formato, porque pra mim pesa muito eu ter que filmar e editar o vídeo sozinho, entendeu? Puxa muito, é muito cansativo, estressante. Principalmente editar o vídeo, né? Editar o vídeo, mas é mais complicado de tudo. Pra mim fazer isso sozinho complica, mas eu vou tá fazendo alguma coisa assim aí e tal. Pra dar uma força pra galera que tá começando agora aí lá no canal lá, beleza? Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso daí melhor. Tranquilo? Então é assim ó, o vídeo que eu tô fazendo aqui é porque o pessoal me perguntou, Ô Luiz, qual o AK3 que é melhor, né? Ah, me diga qual é o AK3 melhor aí e tal, que não sei o quê. Então vou explicar novamente, já andei falando isso aí, mas vou explicar novamente. Então o que acontece é o seguinte, as AK3 que existem no mercado brasileiro, todas as AK3, tirando a Steel, né? A Steel AK3 que eu falo é aquela do cabo redondo, do cabo áspero. Ela não abre o leque e tal, já tem também no meu vídeo lá que eu falei sobre ela, né? Então essa é a única que tem diferença. Também é fabricada na China, todas elas são fabricadas na China, tá? O que acontece é o seguinte, já falei em outros vídeos, vou tá falando nesse vídeo aqui pra deixar um pouco mais claro. Então, AK3 boa, AK3 boa mesmo, existe uma, é... São a japonesa, né? Tipo, a Uashua, aquela é boa. Então tem umas italianas também da Vacuum, que é boa, entendeu? Só que aqui no mercado brasileiro não existe, entendeu? Faço acesso pra você tá comprando ali. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a pistola boa, boa, boa mesmo, tá? Qualquer pistola e qualquer aerógrafo bom, o bico tem que ser de inox, de inox, tá? O bico sendo de inox, aí você já não precisa se preocupar com o restante, porque se ele teve a preocupação em fazer um bico com inox, de inox, com certeza o resto, o restante das peças são boas. Então, quer dizer, quando a empresa se preocupa em fazer um bico de inox, que é duradouro, que a empresa vai ter um retorno provavelmente demorado desse mesmo cliente, desse consumidor, então significa que o produto é bom, tá? Então, AK3 que nós temos no mercado brasileiro, todas elas são chinesas, todas são chinesas. Muda o nome de alguns fabricantes, de algumas pistolas, muda. Por que que muda? Vou explicar assim. Bom, o negócio aqui é a Forte Tools, né? Ela é uma outra marca, só que ela é AK3 também, tá? Ela é AK3 também, tá? Só que são as mesmas AK3, tá? Que você tem ali mudando o nome, mas são as mesmas, são fabricadas todas na China, tá? Um exemplo claro é essa daqui, ó. Produto fabricado na China para Leifer Importadora Limitada, tá? Então, quer dizer, tem empresas que fazem um pedido enorme, né? Um pedido considerável para ter preço bom, para poder estar passando para o consumidor final, um preço mais acessível também, tá? E ganhar fatias do mercado ali com o produto e com o preço, tá? Então, o que acontece é o seguinte, as empresas que têm esse poder de compra legal, elas pedem, às vezes, para que coloquem o nome da empresa ou que mude, né, a marca da pistola. Para não se misturar com as demais e dar aquele ar de novidade, o ar de que o produto dele seja um pouco diferente ou melhor do que o concorrente. Sendo que todos os produtos, todas as AK3 são as mesmas, são fabricadas pela mesma empresa. O que muda é isso, é só a... Como que eu posso dizer? O carimbo ali, a impressão do nome na pistola ali, para poder estar mudando. O diferencial é esse, tá? Então, aqui é a AK3, pode ver que... Então, essa aqui pediu para que colocasse ali o nome ali, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Forte Tools, tá? Mas a fábrica é a mesma, é a chinesa, tá? Se você olhar aqui, tu não vai ver diferença nenhuma das outras, ó. Ó, das outras, tá vendo? Ó, não vai ver diferença nenhuma das outras. Forte Tools, tá? Então, aí a pessoa me pergunta, qual pistola é boa? Ó, todas essas AK3s que eu trabalho, elas são boas. O problema, o problema das pistolas, AK3s aqui no Brasil, essas que a gente compra ali, que tem fácil acesso, todas elas funcionam legal, cara, perfeito, faz uns traços finos e tal. Às vezes você não precisa nem de aerógrafo para estar trabalhando na rua com elas, entendeu? Porque elas te possibilitam uns traços ali, uns preenchimentos ali, legal, entendeu? Ó, as pistolas, é, é, K3s no mercado brasileiro. O único problema dos fabricantes das K3s, todas as K3s, todas. Sem tirar nenhuma aqui no Brasil, que é a fabricação chinesa. É o bico, ó. Todos os bicos são latão, cara. Então, a durabilidade do produto, ela se torna breve. Ela não tem, não é duradoura. Por quê? Porque conforme você vai usando, o latão, ele desgasta rápido demais. Tá? Você tem um exemplo aqui, ó, da pistola Arprex, por exemplo. Se você comprar ela, o bico dela é inox. Então, você tem ali ela uma vida útil muito extensa, muito longa. Por quê? Porque o bico dela é de inox, tá? Mas o funcionamento das pistolas K3s em si, no geral, são boas. Pode acontecer de uma ou outra vir com defeito? Pode, porque é fabricação em série. Quando se fabrica em série, geralmente essas empresas da China, por exemplo, quando se fabrica em série, que o preço é bem baixo, não tem um controle de qualidade rígido, entendeu? Então, acontece de passar alguma ali que pode só vir com defeito. Com defeito, tá? Voltando aqui, que eu tava dando a informação ali pra senhora. Então, o que acontece é isso, tá? A durabilidade da pistola não é tanta. Mas o funcionamento dela, no geral, é bom. O fluxo de saída de tinta é legal. O controle de saída de tinta é legal. A saída do ar é legal. Sabe? O funcionamento é perfeito, entendeu? É legal, tá? O defeito que pra mim existe é esse aqui. O bico ser de latão e não de inox. Eu tenho uma K3 ali, que eu ganhei do meu amigo Kiko Keller ali. Gente boa pra caramba. Ele me deu uma pistola K3 da Loyal. E a Loyal também é pistola boa. Só que se o bico é de inox, não adianta o investimento. Porque vai, 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 vai... Acabar rápido. Mesmo tempo que acabar a K3 chinesa, vai acabar qualquer pistola importada que o bico seja de latão, entendeu? Então, às vezes, não vale o investimento. Vamos pôr, paga cinquenta, setenta reais numa dessa. E você pode pagar quinhentos, setecentos dólares, nenhuma outra importada japonesa, italiana, por exemplo, tá? Só que se o bico é de latão, a durabilidade dela e dessa vai ser a mesma, entendeu? Ainda mais quem trabalha com tanta frequência que nem a gente que trabalha na rua e sempre tá ali na liga ali. Então, o gasto é mais rápido. Então, o que eu quero dizer é isso. O investimento não vale a pena. Então, fique na K3 aqui no Brasil mesmo, a chinesinha, até você achar uma que tenha um bico de inox. Se você achou uma que tenha um bico de inox, cara, pode pagar ali o preço porque vale. Ela vai demorar a se gastar. A durabilidade dela vai ser maior. Você cuidou, zelou, a durabilidade dela vai ser excelente. Então, a diferença é essa, entendeu? Só que o funcionamento dessas pistolas são boas. São boas, entendeu? São boas. Então, pode comprar sem medo. Aí, eu falo, ah, mas ela não dura muito. Não dura muito, mas ela se paga, entendeu? Ela se paga, tá? Você comprou uma pistola dessa por 70 reais, 50 reais, que seja 100 reais, vai. Tá, você pagou ali. Ela se paga. Você faz um trabalho que ela já se paga, entendeu? Então, é um produto que se paga. Tá, vamos colocar aí que a K3 seja que nem lápis. Você compra um lápis, ele vai gastar rápido. Você usou e compra outro. Né? Eu mesmo quando compro K3, eu compro várias. Eu tenho várias K3. Né? Porque como o bico gasta muito rápido, então eu tenho várias K3. É pra sempre ter que ter ali. Tá? Mas, então, o funcionamento é legal, é super bem. O funcionamento é massa, é massa, é massa, é massa. Faça que nem eu, pra que o bico dela dure bastante. Pra que você possa ter ela um tempo de vida mais útil. Compre um Apex. Aí, o que acontece? Eu faço o que com Apex? Apex eu pego e preencho todo o desenho. Aplico todo o fundo com Apex. Até onde eu consigo trabalhar com Apex ali legal, eu vou trabalhando. E depois, quando eu preciso fazer alguns detalhes mais minuciosos, ou uns detalhes mais simples, é uma coisa mínima, aí eu uso ela. Porque aí eu não vou estar gastando tanto. E não vou estar usando tanto, com tanta frequência. Então, eu faço esse, como é que fala? Essa intercalada aí de pistola. Assim, eu evito o uso dela com muita frequência e o desgaste do bico. Aí eu vou ter a Apex ali que vai fazer esse serviço mais bruto. E ela faz o mais delicado. Entendeu? Então, aí é um formato que você está trabalhando aí também. Eu vou estar fazendo vídeo ali, explicando muito mais coisa ali. Que pra você falar num vídeo só, tudo o necessário, é demorado. É complicado. E até mesmo porque a gente acaba esquecendo. Mas eu vou estar fazendo um roteirozinho ali e tal, pra quem está iniciando agora, entendeu? Pra quem está iniciando agora ali, fazer um roteirozinho ali, pra que a pessoa possa seguir esse cronograma, esse fluxo aí de funcionamento de equipamento, de qual tinta usar e como usar. Entendeu? Vou estar fazendo isso aí pra que seja legal. Então, essa pistola aqui é boa. Todas as cartinhas são boas. Então, o problema é esse aí que eu estou falando, entendeu? O resto é balela. A nego fala demais. Tá? Tranquilo? Então, Essa pistola aqui, eu vou fazer um outro vídeo dela. Pode ver que ela veio original de fábrica. E as pessoas falam, Ah, Luiz, mas como é que você consegue traço fino? Não é? Essa aqui já veio bem pouquinho saindo aqui a agulha pra fora. Eu coloco ela um pouco mais pra fora. Porque a agulha que direciona a tinta, e através dessa direcionamento, você consegue traços finos. Entendeu? Então, eu vou estar fazendo um vídeo somente dessa pistola aqui, pra estar falando, né, como trabalhar e o que fazer pra que você melhore e conseguir o resultado dela, tá? Essa pistola, quem me mandou, quem me mandou, eu encomendei ela junto com esse aerógrafo aqui, ó, que eu vou falar dele também. Quem me mandou ela foi o Salmo da Amplatec aqui, ó. Tá? O bichão é gente boa pra caramba, tem compromisso, a mercadoria chega ali perfeitamente ali, em tempo recorde. O cara é bom de jogo pra caramba. Você consegue falar com ele em box também. Então, tudo que você precisar de material pneumático ali pra aerografia, o Salmo da Amplatec tem também ali, beleza? Então, dá essa força pro cara lá, o cara é parceiro também aí, ó. Tá junto com a gente aí na correria aí. Entendeu? Você contar com atendimento é bom, você liga, ele atende, você fala com ele em box, ele atende. Ele tá sempre solícito ali pra poder estar resolvendo o problema da gente aí, ó. Entendeu? Novidade, tal, qualquer coisa, é só falar com ele ali, beleza? Tem ele no Facebook lá. Tá aqui, ó. Amplatec aí, ó. Tá? Tá? Eu tô indicando ele aí porque o cara é parceiro, é de confiança mesmo, né? Então, tá, beleza? Salmo da Amplatec ali, ó. É onde eu comprei e compro também. Tá? Aí ele mandou esse filtro, esse filtro aqui de brinde aqui, ó. Tá? O filtro de brinde é o seguinte, eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Esse negócio do filtro aqui, ó, eu vou explicar pra vocês o seguinte, ó. Esse filtro, ele vem na K3 e na AirPack, que ele serve aqui, ó. Tá vendo? Você coloca ele aqui, ó. Esse filtro aqui é uma boa porque não vem água na pintura. Quando você tá trabalhando com a pistola ali, conforme o compressor vai trabalhando muito, o ar quente encontra com o ar frio e dá água. Entendeu? Aí dá umidade. Então, acaba vindo na pintura. Acaba vindo na pintura. E quando vem na pintura, acaba prejudicando, danificando a pintura ali, dando estresse ali. Entendeu? Então, pra evitar isso, pra que isso não aconteça, tem esse filtro aqui, que você engata aqui. Além de ter o filtro no compressor, você vai ter o filtro na pistola mesmo. Entendeu? Esse aqui é bom, super bom pra quem trabalha com o tufãozinho, que é ar direto. O tufãozinho, ele aquece muito e ele gera muita água. E essa água acaba vindo pra pintura. Então, você tendo esse filtro aqui, a água vai ser retida aqui. Não vai danificar seu trabalho e não vai vir na pintura. Não vai vir na pistola. Entendeu? Beleza? Então, fica essa dica aí. Isso aqui ele me mandou de brinde lá. Tá? Dá um plateque também. Beleza? Tá tranquilo? Então, vou estar fazendo um react depois ali da pistola K3 ali, pra que você consiga um bom funcionamento e ela vai estar fazendo os traços fininhos ali. Tá? Beleza? Então, tá. Cara, eu ia fazer o vídeo aqui, mas o cliente chegou ali, porque eu tô no trabalho. O cliente chegou, então, pra adiantar, porque o sol pega, tá? Eu vou cortar o vídeo aqui. Mas depois eu vou falar sobre esse aerógrafo aqui, ó. O que eu achei dele e a vantagem, ó. Ah, se você olhar, parece o Pache, mas não é o Pache, não. É da Sajma, tá? É da Sajma aqui. Beleza? Aí, eu vou estar falando dele ali, ó. Beleza? Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um Pache mesmo, Pache VL. É um Pache VL e esse aqui é o da Sajma. Depois eu vou estar fazendo um vídeo ali falando sobre ele ali, beleza? Aí eu vou estar explicando a vantagem, a desvantagem, e por que eu comprei esse aerógrafo aqui. Beleza? Então tá, galera. Espero ter ajudado aí. Valeu, um abração. Tchau. 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 Tchau.